Eu e a Maria gravámos a curta-metragem Tédio na lavandaria e neste vídeo queremos falar um pouco sobre esse processo criativo, como é que foi, o que é que correu bem, o que é que mudávamos se calhar, não é? E sem mais demoras, vamos então ver a curta, se ainda não viste. Eu fiz esta pausa para ver se tu falavas, querias de alguma cena. Ela só diz assim, sim. Mas temos aqui o computador em baixo, nós vamos ver um pouco da curta também para refletir a nossa memória. Se não viste, aconselhamos a ver antes, vamos deixar também o link na descrição, mas também como é óbvio, agora podes ver connosco. Vamos então ver Maria. Aqui... E aí E aí E aí E aí Tchau. Nesta parte a Maria queria ter posto, realizado por edição, depois tivemos os mesmos nossos... Não era só o Ricardo, era tipo, realizado por Ricardo, produzido no Ricardo, tivemos só o Ricardo... Não, mas tipo, acho que era engraçado é fazermos isso, mas com ambos os nossos nomes, realizado por Maria e Ricardo... Ai mesmo, não é mentira, portanto, tipo... Quem sabe um dia? Sim. Na próxima, só mesmo para o gozo. A ideia por trás, eu posso explicar a ideia porque era algo que eu tinha de fazer, que era literalmente lavar o meu adredom, porque já começa a fazer frio aqui na Amadora, entrou o inverno e pensei... Só na Amadora que anda a fazer frio. Já, só na Amadora, o resto do país não está frio, de todo. Pá, devido no Algarve esteja frio, mas já. Então a ideia foi mesmo essa, opá, bora fazer algo útil, agarrar-me nisto, que é uma coisa, sei lá, super tédio que nós temos de fazer, não é? Seja em casa ou não. E comer numa lavandaria, começamos a pensar em ideias. Isto foi tipo, que é decidido, mesmo no dia, se não estou em erro, não foi? Sim, tu, tipo, o Ricardo devia ter feito isto no dia anterior e depois o dia chegou e disse tipo, olha, o que é que tu acha de irmos gravar para uma lavandaria, já que é uma coisa que eu tenho de fazer? Portanto, como ele estava a dizer. Sim. E tu começaste logo a ver ideias. Sim. Nós usamos muito o Milanotes para juntar ideias e já tenho um vídeo também aqui no Youtube a falar sobre isso. Se quiseres depois também, pronto, podes ver esse vídeo. Vai aparecer tipo... Já, tipo, alguns. E juntámos essas ideias, tu começaste a juntar. Pá, é tal coisa. Uma coisa que eu quero partilhar aqui é que mesmo que uma pessoa tenha várias ideias, nunca vai ser bem aquilo que... Pronto, a nossa mood board é uma coisa e o que estamos a filmar é outra. Porque também aqui, a lavandaria não ficou fechada para nós. Até no final tivemos uma pessoa a entrar na lavandaria. Ficou assim um bocado, tipo, assustada. À toa, sim. Porque estávamos lá com um tripé, uma câmera e já vamos explicar um pouco como é que filmámos. Mas já é tal coisa, a mensagem... Pronto, a primeira que eu quero passar aqui é que mesmo que tenhas uma mood board, eu acho que é sempre bom para termos ideias, não é? Tipo, de ângulos, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. Mas também não tipo ficar um bocado frustrados e tu começaste a ficar um bocado frustrada. Principalmente por causa, por exemplo, as cores. Foi um dos casos porque tudo o que encontrava de exemplos de frames. As cores eram boé fortes, boé vivas e depois uma pessoa chega lá e tipo, ok. As cores são assim porque, no fundo, não estávamos a controlar nada. A gente só chegou, o sítio não era nosso necessariamente. Obviamente não era. Nem estava fechado para nós. Nem estava fechado para nós e depois também não tínhamos luz. Era literalmente a câmera e estava a andar. Luz natural sempre. Mesmo estando a gravar em S-Log, depois na edição não era tão linear. Não era exatamente como estávamos a ver os exemplos que ia ficar no vídeo. Mas pronto, acho que não correu mal e o pessoal tem elogiado pelo menos a cor. Sim, isso é bom, sim. Antes que me esqueça também, nós usámos referências do Frameset para criar a moodboard. Sim, felicidade. Acho que faz sentido falar dessas plataformas que nós usámos. Basicamente foi ir ao Frameset, ver exemplos também no Instagram. Acho que foi mais no Frameset, se tiveste a ver. Depois passar para o Milanote e depois de partida ir juntar. YouTube também foi fazer algumas curtas, tipo alguns shorts. É fixe porque dá para procurar em todo o lado. Sim, sim. E não vamos completamente clueless para o sítio. Também é bom para organizar pelo menos ok. Eu quero fazer mais ou menos uma cena deste género. Portanto, acho que é bom nesse aspecto. Sim, para tirar ideias. Depois também usámos o Notion para criar uma espécie de lista. Acho que é bom. Podemos ter feito no Milanote, mas como nós usamos muito o Notion internamente para mim é muito mais fácil. O que fizemos foi um set list. Ou seja, foi pontos que nós tínhamos mesmo de apanhar para a história fazer sentido. Ou seja, início, meio e fim. O que é que fazemos? O que é que não fazemos? O que é que não fazemos? O que é que não fazemos? O que é que temos de fazer? Literalmente para a história fazer sentido. Sim, sim, sim. Porque a gente não criou, pelo menos do que eu me lembro, não criamos bem uma história. Foi do tipo, ok, a gente tem que fazer isto? Ou se tu tinhas que ir lavar o edredom, era o edredom, não é? Sim, sim. Então tipo, bora para lá e gravamos meio que o cove é para gravar. O cove é, sim. Como é que se torna isto interessante? Porque no fundo são gravações de uma lavandaria, tipo, não tens necessariamente uma história. Não, não. O que nós apontámos foi literalmente os planos que íamos fazer. Que era, tínhamos de fazer, pronto, wides, gerais, médios e mais fechados. E depois fomos apontando, ok, tínhamos de fazer um plano se calhar dentro da máquina de lavar, de eu entrar na lavandaria. Isso foi logo programado também. Nós falámos e tínhamos nisso na nossa checklist do Notion. Vamos fazer um plano de entrar na lavandaria a sair. Porque eu acho que esses planos, embora, como tu disseste bem, não tínhamos um guião, nem nada super bem estruturado. Era só que era uma chance de ter que ir à lavandaria, tipo, lavar roupa e o tempo que tinha que se esperar lá. Então era mostrar isso, era tentar apanhar planos que mostrássemos isso. Agora uma parte mais geek, e depois podemos falar aqui um bocado dos planos. Tu já disseste, filmámos em S-Log. 4K, foi tudo filmado a 24 ou 25 frames, agora não me recordo, por segundo. Além disso usámos sempre o tripé. A câmera estava sempre no tripé. Isso também foi uma luta, já podemos falar sobre isso a seguir. E usámos apenas duas lentes. Não usámos monitor nem nada, usámos só a mesma câmera no tripé. E usámos a 20mm e a 35mm 1.8, ambas da Sony. E usámos a Sony A7 IV para filmar. Nós decidimos filmar com o tripé, ou a câmera no tripé, para também dar um tipo de imagem mais estabilizada, em que está a mostrar tipo o tédio. Porque muitas vezes, é uma coisa que nós falamos aqui internamente, eu falo muito com a Maria, que é, se estivermos a filmar à mão, depende da situação que é, vai dar um look diferente à imagem, querendo ou não. E muitas vezes filmado à mão, a imagem vai estar um pouco tremida e pode criar uma tensão também para a pessoa que está a ver o vídeo. E não era esse o objetivo que nós queríamos. Nós queríamos. Principalmente seguro que é sobre tédio. Se é tédio ou é o oposto que nós queríamos. E o tédio, tipo, acho que fazia sentido ser nas mais paradas. Agora é que eu estou a perceber, estás a ver? Porque na altura estava tipo, não, eu quero usar à mão. Vamos usar o gimbal, estarmos ali tipo... A Maria estava naquela de, olha, vamos usar um gimbal. Vamos filmar à mão. E eu comecei a dizer, não. E até meio das filmagens, tu começaste a querer filmar à mão. E disse, é pá, melhor não. Porque... E até temos, pronto, imagens disso. É que não foram usadas porque usámos... Também filmámos muito filmes. Se calhar dois a três clipes. Para ver como é que isto fica, sem estar a pegar no tripé. Porque eu depois também tinha essa mania. Era o quê? Eu andava tipo... Com o tripé... A tentar... Não. Desculpa. Corta esta parte porque esta parte não vai existir. Eu pensava que a gente tinha tipo andado a gravar tipo à mão. Não, não chegamos a ver. Ou era só para ver... Tu é que não tinhas de tipo... Ah, é para ver como é que ficam os clipes. Antes de me das a mexer o tripé, ver primeiro como é que fica. Sim, sim. Nós vimos primeiro como é que fica e depois é que pusamos no tripé. E basicamente foi isso. Era ver o ângulo primeiro, porque não vale a pena estar a pôr num tripé e depois estar a mexer o tripé assim. Quatro vezes, agarrar no tripé e ver a altura. Porque temos de ver a altura que o tripé tem de ficar, etc. É mais fácil de ver na mão e depois fazer isso. Os ângulos. Podemos avançar aqui um bocadinho. Temos ainda o vídeo aqui. Pá, a entrada foi simples. No plano de entrada queríamos mostrar a fachada. É a introdução para perceber-se o que é que é e deslevanaria. Dar contexto à história. O vídeo também é super curto, um minuto e meio. Acho que faz todo sentido. Aqui a única coisa que me atrofiou desde o início era tipo as paredes... As linhas não estarem bem direitas, niveladas, mas a culpa também não era bem nossa porque a rua é a descer, que devemos usar a 20mm porque tínhamos a estrada e uma árvore. Então, isto é daquelas coisas que uma pessoa tem-se de adaptar também. Sim, não consegue controlar. A minha ideia até era... Porque aquilo era... Existia esta rua, havia uma estrada no meio e depois havia uma outra rua. Era até ir para a outra rua gravar, mas havia uma... Literalmente uma árvore, literalmente a meio. Então, tipo, lixava um bocado a ideia. Sim, não dava. Era impossível. Porque se fizermos no outro lado da rua, além dos carros que podíamos esperar, era a cena da árvore estar mesmo em frente da lavandaria. Mas também a salão era boa porque era wide o suficiente para se ver tudo. Não cortava nada. Nós até fizemos zoom porque havia um carro, tipo, numa das pontas. E filmado a 4K, dá para fazer um pequeno crop na imagem. Cortámos um bocadinho. Esta parte aqui foi entrada. Depois, tipo, mais outro plano. Aqui aqueles planos mesmo para encher chouriços. Chegando, tipo, para mostrar, dar continuidade à ação. Este plano gostei imenso. Acho que nós conseguimos aproveitar imenso o espaço que tínhamos. O espaço era super curto. Era literalmente um corredor. Nas filmagens acho que está para perceber que é um espaço pequeno. E também tivemos sorte de ninguém estar lá. Só para ser, pronto, aquela pessoa no final e que nem aparece no vídeo. Eu acho que conseguimos usar o espaço ao máximo. E o mais engraçado é que nós nem falámos sobre isso, mas nós os dois focámos muito na porta, ou seja, na porta da máquina de lavar. Sim. Sim, sim, sim. E ficou super engraçado. Por exemplo, esta imagem eu gosto imenso porque vê-se ali, pronto, neste caso sou eu o ator principal, a personagem principal, e vê-se a minha, com a silhueta, não é? Sim, pode-se dizer que é a silhueta. Acho que ficou super engraçado. Estão a ver também alguma imagem? Pronto, eu vou avançando. Queres falar sobre porque é que filmámos aqui? Sinceramente, eu acho que esta é uma show que é bonita, é diferente. A maioria das pessoas não vai para dentro de uma máquina ver como é que é a vista de dentro de uma máquina para fora. E há uma cena que também se vê, eu acho, cada vez mais. É como aquelas... Isso até foi uma das ideias que a gente teve, foi tirarmos o edredom de dentro do carro. Aquela imagem mesmo, tipo, quando se abre a bagageira, e tu vês a pessoa de dentro para fora. Mas depois acabámos por cagar nessa ideia e passámos... Eu posso dizer cagar, né? Podes? Sim. Estou falando assim tipo assim. Mas eu acho que... É porque nós também fizemos essa ideia de lado só porque não fazia sentido para a história. Iamos acrescentar planos só porque sim. Não ia acrescentar nada. E isso também é uma coisa que nós tivemos esse cuidado foi tipo, ok, isto faz sentido ou não faz? Vamos acrescentar ou não? Para o mais simples possível. Sim. E também tipo, novamente, se vai acrescentar, acrescentamos. Se não vai acrescentar, não se vai filmar só porque sim. Mas eu acho que ficou bem boa. Por acaso também gostei. Eu sei das minhas favoritas. E uma coisa que eu quis dizer que não disseste é que não é a mesma máquina que esta. Ah, pois não. Desculpem. Pronto. Essa cena. Basicamente, esta aqui é a primeira imagem que eu estou por o lençol, ou vou por o lençol lá dentro. Chegando por umas 3 ou 4 vezes neste clipe. Mas isto aqui é uma máquina de lavar e esta aqui é uma de secar. Eu acho que ninguém tipo ia reparar nisso. Ou sei lá, alguém que lave muito a roupa e olhe para dentro das máquinas porque aqui os buraquinhos são diferentes. Ou até na parte do... Do feixe, não é? Não, e disto aqui. Sim, a roda. Não está molhado. Molhado, já. Se calhar também se não se notava muito porque também estava na luz. Sim. Mas acabámos por escolher... Te explicaste essa parte? Não, não. Pode explicar. Acabámos por escolher essa máquina porque a outra era boia cortinha de profundidade. Então tipo, ainda que tivéssemos uma lente mais wide que tínhamos... Sim, a 20. E usámos aqui, acho que eu ou não. Acho que sim. Acho que sim. Não apanhava tipo... Ou seja, o máximo possível de rebordo, diga-me assim, da máquina. Ah, e um material que usámos que não mencionei foi o GorillaPod. Porque só usámos também aqui. Que é aquele mini tripé que os youtubers usam muito. Pusemos dentro da máquina porque é muito mais fácil do que por um tripé. Sim. Que é super grande, sim. Pôr o tripé dentro da máquina de secar. E usámos a de secar por isso mesmo, por ser maior. Mas, por exemplo, isso... Nem pensei nisso na altura. Mas isso é algo que dá para, entre aspas, resolver quando uma pessoa está a filmar e fazer estas curtas. É andar com um spray. Tipo, eu tenho... Acho que já viste. Temos aí um sprayzito e molhar. Muitas vezes eu faço isso em coqueteles. A fotografar coqueteles e assim. Às vezes o coquetel, pronto, vem para mim para fotografar. Nem que eu toco nele ou seja o que for e perdo um bocadinho... Não sei. Aquele brilho, sabes? De água, seja o que for. E dou ali uma borrifa. É. Borrifa dela e fica fixe. E aqui podíamos ter feito também a mesma coisa. Se quisesse mexer mais, tipo... Mas por acaso não pensámos nisso. Foi do tipo, ok, esta máquina não dá. Vamos ver as outras. Então fomos só abrindo as máquinas. As máquinas, sim. Para qual é que era a mais profunda, digamos assim. Sim. Pronto, aqui o shot. Exato. Não falámos ainda do som, mas se calhar o som deixamos para o final. Sim. Para tipo, falámos primeiro das imagens. Vou seguir aqui em frente. Aqui, pronto, foi outro plano. Nós fomos sempre mudando, câmera no tripé, sempre mudando planos. Como a Maria disse há pouco, era irmos vendo primeiro... Muitos destes planos a câmera esteve quase sempre no tripé. Mas havia vezes tirávamos do tripé, víamos à mão como é que ficava. Sim. E depois, ok, é aqui, bora, rápido. Porque sentimos que assim era muito mais rápido do que estar primeiro a levantar as pernas do tripé, ajustar e não sei o quê. Que era uma coisa que eu estava a fazer. Que era pegar no tripé e ir ver e já estar a mudá-lo sem saber primeiro como é que ia ficar a shot. Tipo, portanto... Sim. Era mais fácil tirar logo a câmera e ver à mão. Aqui, pronto, queríamos o pormenor de fechar a máquina. Aqueles pormenores para dar contexto também foi fechar, clicar no botão para ligar a máquina, colocar o dinheiro... E agora lembrei-me outra vez... Estou-me a esquecer do material todo, disse que falámos do material todo. Usamos também o microfone da Sony, que vai em cima da câmera. Agora não me recordo do nome, mas depois na edição podemos pôr o nome do microfone. É um microfone de vlog também da Sony. Sim, pode-se dizer assim que muitos vloggers também utilizam. Não é de vlog, mas pronto. É muito usado para esse fim. E este microfone tem uma qualidade de som enorme. Nós nem usámos em manual, pusemos em alto. Só para ser muito mais fácil. E captou o som de uma forma mesmo muito boa. Todo o som que está além da música e alguns efeitos que nós pusemos, que íamos falarmos a seguir, o som mesmo do local foi tudo com esse microfone. Já agora explico a diferença entre alto e manual para as pessoas que podem não saber. Alto. Alto é a câmera de tecido que quer apanhar. E manual é tu que pões o som. É tu tipo pões se queres o volume a três ou quatro mais alto ou não. Ok, ok. Aqui pusemos. Pronto, aqui é a parte do título. Nós estávamos a pensar por o título no final, mas decidimos pôr aqui porque achámos que ficava interessante. E como isto era basicamente tédio na lavandaria, achámos que seria interessante também fazer estes pequenos zooms nesta altura. E acho que resultou super bem. Então eu vou deixar aqui, vou tirar se calhar o som. Quase considero como um transe. A cena era essa. Até porque a música, aqui não dá para ouvir, mas a música aumenta e quase que toma conta do espaço todo e é quase como se entrássemos na cabeça da personagem. Eu vou tentar tornar isto mais veloz. Não, mas é, mas é tipo, aquele transe tipo do zoom em direção da máquina de lavar e também da minha cara neste caso. Aí está aquela coisa mesmo tipo de aborrecimento tipo de gana seca. Depois fiz aquela cara de parvo, de super secante. Aqui foi uma ideia toda de colocarmos a câmera no fundo e mostrar tipo aquele aborrecimento, não é? Aquele tédio em vários cenários. Já nem esperava o que fazer mais, tipo, já. Já. Acho que resultou bem. Isto foi literalmente um take, depois foi cortado. Aqui podíamos ter explorado muito mais. Até na altura pensei dizer, mas depois, tipo, nem... Acho que não fazia se calhar sentido. Na minha cabeça fazia, mas depois não disse nada porque acho que ficou fixe na mesma. Mas podíamos ter, tipo, duplicado, feito máscaras, ou seja... Ah, e eu estava pensando nisso sim. Tipo, uma... Ou seja, é logo uma shot, tipo, é sempre uma shot. Mas tu aqui, tu ali, tu lá. E aí eu estava pensando nisso. Só que depois eu fiquei do tipo... O espaço era tão pequeno que, por exemplo, a seguir ele estava a andar à volta. Estás a andar aqui à volta e, tipo, podia cortar... Mesmo que fizesse aqui uma máscara, andas meio à volta e podia-te cortar uma delas. O que não havia problema. Podíamos só usar. Tipo, tu deitado e tu a andar. Sim. Mas isso também era uma ideia fixe. Eu acho que era, tipo, dá para... Isto é uma pessoa, pronto, sendo criativa, dá para fazer o que quiser. Ou, tipo, ir buscar ideias, assim, um bocado fora da caixa. Eu acho que ficava engraçado. Não ia ficar estranho, na minha opinião. Sim, sim. Acho que ia ficar engraçado. Mas aqui também resultou para o que nós queríamos. Basicamente era a mesma ideia, que é, tipo, mostrar o tédio. Aqui a única coisa que eu reparei, tipo, por exemplo, depois de ter visto isto várias vezes e termos publicado, lembrei-me que podíamos ter deixado a revista. Isto é uma revista que havia lá na lavandaria. Nós depois mudámos posição. Aqui já foi... Aqui, tipo, em vez de ter o telemóvel, podíamos ter reposto a revista. A revista, já, já. Foi só um pequeno pronório que eu reparei depois. Porque nós até pensámos, acho eu, usar isso quando tu punhas para secar. Já. E depois acabámos por, já não sei porquê, mudar. Não sei, tipo, mudar a ideia, sim. Se calhar porque fazia mais sentido. Ficava redondante. Sim. E como tu tinhas posto a cabeça para trás, eu lembro-me de pensar do tipo, ok, ele pode fingir que estava a dormir. Apesar da cabeça não estar no mesmo sítio. Sim. Mas... Sim, mas é normal. Mas, tipo, pronto, a pessoa está naquela posição. E aqui a única coisa... Isto é aqueles erros, tipo, como... Não se compara ao erro do Game of Thrones, mas aquela parte do Game of Thrones a parecer o copo do Starbucks. Não é bem isso, mas pronto. Tipo, em termos de contexto, acho que seria muito melhor se tivéssemos colocado, em vez de uma telemóvel no peito. E o telemóvel do peito também foi propositado. Foi naquela, tipo, uma pessoa estava mexendo no telemóvel... Sim, sim. Até podia... Até fazia, se calhar, sentido quando... Logo no início, quando estás tu a mexer o telefone. Sim. Colocar esta cena no final... Eu, por acaso, não pensei nisso. Sim. Mas colocar esta cena no final e depois estavas tu a dormir com o telefone porque, pronto, estavas no telemóvel e estás-te e pronto. É. De certa forma a trocar. Não é que esteja mal, mas, pronto, isto é daqueles... Daquelas coisas de... A pessoa depois vê e depois pensa-te enviar. Se tivesse feito de outra maneira. Sim. Pronto, aqui... Esta parte eu gostei mesmo muito porque... Tentar pôr som, não sei se vai se ouvir ou não, mas acho que esta parte aqui ficou super engraçada porque é aquela cena que é o ASMR, não é? Sim, ASMR, sim. Tipo... Duas barulhos... E nós fizemos por propósito. Ou seja, tínhamos a música, tipo, a máquina de lavar a funcionar e depois, de repente, tirámos o som de tudo para só ouvir, tipo, aquele barulho. E eu não sei porque este barulho faz-me rir, tipo... Ah, sério? Com os... Ok, ok. A doença só do entradão, não é? Tipo, molhado. É quase o acordo. É quase o acordo porque está tão silencioso. Tipo, tu acabas... Foi o quê? Estavas a dormir e... Ah, tem som. Acaba quando a máquina, tipo... A pita. Que acabou a lavagem. E depois é bueda awkward, tipo... Ah! Lavá-me outra vez, tipo... E depois é isso. É tipo aquele shot e esta ideia foi tua e eu achei super interessante que filmámos só a pega, não é? Tipo, ou a... Sim, a zona da apertura, por assim dizer, que isto também é pega e é o lock, a fechadura, por assim dizer, da máquina e focámos só essa parte em que depois abrimos, fechámos e ficou desfocado no outro lado e é só, é o que estás a dizer, é aquela coisa que é bem redundante, ou seja, tipo, fogo acabámos de lavar e agora temos de copiar o processo ao fazer novamente o processo. Acho que eu até pensá... Acho que eu, nós na altura pensámos em regravar outra vez a cena toda, tipo, ok, bora passar agora para a secagem. Sim. Só que depois lembro-me de falarmos do tipo, se calhar não faz muito sentido, lá estava a ser redondante, tipo, vamos estar a repetir outra vez o processo, aí sim ia ficar bué tedioso até para o resto da malta, até para nós, se calhar. Sim, porque ia ser sempre igual e quem ia ver, neste caso tu e nós que também fizemos isto para nos divertirmos e também testarmos certas coisas, pá, pensámos que não fazia sentido do todo. Eu acho que assim ficou super interessante porque a tal coisa mostra a ação, mas não precisas de ver a ação toda porque já sabes o que é que é. e há, tipo, sabes que, pronto, a personagem está a tirar novamente o lençol, a fechar, ali houve um pequeno corte para também apressar as coisas, aqui também houve um corte e, pronto, mostra um bocadinho outra vez da máquina. Aqui, pronto, tem um erro que muitas pessoas não reparam, mas também foi aquela coisa que nós falámos quando chegámos lá que nota-se aqui a câmera. Pá, nós temos um filtro aqui no escritório que dá para retirar reflexos. Eu não sei se nós usássemos seria também impedir de ver o que está dentro da máquina, percebes? Então, tipo, também é daquelas situações Um bocado incontrolável. Sim, não sei se é ou não. Mas esta imagem também não me... Não me atrofiou muito. Não me atrofiou porque é tão rápida. Por acaso não tinha reparado. Não tinha reparado. Não tinha reparado. Até porque a parte de trás há uma grade. Sim, disfarça um bocadinho. Até disfarça um bocado parece que está tipo... É uma grade. Ok, não, mas aqui em baixo nota-se nada. Sim. É porque nota-se o que o tripé e a fita... Eu também conheço bem a câmera, não é? Sim, sim. Aí se calhar reparas mais. Eu também sou um bocado mais aluada. Portanto, não chegava lá. Não, tipo... Até que tenha sido eu a... Não a editar, mas tipo... Mas foste, sim. Mas foste, sim. No fundo, esse vídeo ia haver várias vezes para editar, mas tipo, não... A Maria está a ser humilde, mas ela editou 99% e ele teve 1% do vídeo. Que mentira, que mentira. Olha, uma cena. Aqui nesta parte, toda esta zona... Não é toda esta zona. É esta parte depois de quando tu te levantas e vais buscar... Sim. Vais tirar o lençol, o lençol é o edredão, vais pôr na máquina de secar. Eu pensei colocar tudo tipo só no silêncio. Beda, awkward. Tipo, até ao final do vídeo. Tipo, pronto, volta ao tédio. Já saímos da cabeça da personagem, digamos assim. E voltou... Pronto, voltámos à ação. Sim. Mas tu tiveste a ideia depois de colocar a música e ficou bem fixe. Acho que sim, resultou melhor. Mas é tal coisa. Por isso é que é o trabalho de equipa. É o trabalho de equipa. Depois, pronto, vai esta parte. O lençol outra vez. E aqui foi a mesma coisa que nós pensámos anteriormente e que já falámos, que é para não ser redundante. Ou seja, para não estarmos a mostrar a mesma coisa. Tentámos só acabar a ação literalmente. Olha, vamos tirar o edredom da máquina, pôr no saco. Aqui foi na altura também que a rapariga apareceu. Que a rapariga apareceu. Então nós também ficámos um bocado naquela, porque ela ficou um bocado desconfortável. Imagina, chegares uma lavanderita aí a filmar. Mas tivemos sorte que ela só apareceu mesmo no final. Então nós pensámos, para não apanhar a máquina dela e a roupa dela, fazer um plano mais fechado e o saco dela. Ficámos só no nosso saco. E acho que resultou bem. Até ficou engraçado porque foi aquela parte de tirar outra vez, dar chapadinhas no saco para pôr lá o edredom. E pronto, a saída, nada de especial. E se nós aqui tivemos que achar bué o tripé? O tripé, sim, sim, sim. E os tripods, mas sem tripé. Porque estás a mostrar o inglês com o tipo tripods e com o tripé. Sim, tivemos que pôr o tripé mesmo, tipo ao nível do chão, abrir as pernas ao máximo do tripé. E ainda sequer sabia que dava para fazer isso naquele tripé. E por acaso foi a primeira vez que fiz naquele tripé. Depois. Este aqui que estamos a usar agora, por acaso já tinha feito, mas naquele não. E resultou bem porque é tal coisa que estamos a falar, que é que quisemos sempre usar o tripé e acho que fez todo o sentido. Sim, sim. E também foi uma shot boa gira, que eu não estava a imaginar como é que a gente ia gravar isso, tornar isso interessante. Porque era tipo, ok, é só colocar o lençol, o edredom no saco e nesse cesto. Sim. E até resultou bem. O shot de saída, ou seja, foi a mesma coisa que a entrada. Nós literalmente filmámos na mesma altura para ser mais fácil, para não perdermos tempo, porque a luz também podia mudar. E é engraçado porque nesta imagem a luz mudou, ficou mais claro no final. Mas acho que isso também, nós estávamos assim um bocado, não é chateados, mas tu estávamos assim um bocado naquela tipo, ah, a luz está a mudar, mas olha, é o que é. Sim, uma cena que na altura pensei, não sei se fez muito sentido ou se se reparou, que foi, pá, não sei o que é que tu achas, mas tipo, a cor aqui está completamente diferente lá dentro. Eu achei mesmo que tipo, ok, a partir do momento que entras na lavandaria, também pelo facto de estarmos sozinhos, é um outro mundo, é outra cena, é outra ambiente, tipo, e é um outro mood também. Então tentámos mudar só a cor aqui, mesmo da lavandaria, mesmo em pós-graduação, pós-graduação? Sim. Pós-produção. Pós-graduação. Pós-graduação. É mesmo em pós-produção para depois fazer match quando tu entras lá dentro. É só isso. Sim, depois, pronto, acaba os créditos e o normal. Mas sim, nós filmámos o início, ou seja, este início e o fim foi na mesma altura para facilitar a nossa vida. Eu acho que isso é bom quando nós estamos a gravar na mesma localização para também pouparmos tempo. Está para fazer planeamente logo no início ou antes, que é para depois não estarmos a perder tempo. Sim, e também veio aquela checklist que eu falei logo no início e o Notion, que nós pensámos logo nisso, ok, no início vamos logo fazer isto para ficar logo safo. Porque é tal coisa, como também tu disseste no início deste vídeo, que isto não foi nada... Pronto, o espaço não era nosso, ou nós não alugámos o espaço. Isto é literalmente uma lavandaria que nós entrámos e filmámos. Desde enquanto olhávamos para as câmeras de vigilância, a pensar que alguém ainda não ia aparecer lá ou iam-se rir. Mas foi tranquilo. Foi as pessoas lá fora, tipo... Desde enquanto o pessoal olhava. Para entrar só um tipo de câmeras na mão entre pés, ficava boa à toa. E falando um pouco da música, tu já tocaste aí num ponto. O que nós quisemos fazer foi usar uma música assim. Neste caso, foste tu que escolheste e acho que fez tudo sentido. Assim, melancólica, por assim dizer. Assim, mais tipo, a lo-fi também. Que também dá um bocado daquela cena de transe. Sim, exato. Que é tipo detetivo. Boa. Eu não ia dizer isso, mas não ia dizer isso. E nós usámos o Epidemic Sound. É a plataforma que usámos. Propos Epidemic Sound, porque é bem bom. Usámos tanto para efeitos sonoros, como também para música. Também usámos aqui. Houve alguns efeitos que não... Por exemplo, na parte em que tu te levantas. Eu acho que tive que pôr... Ah, nesta parte aqui, né? Sim. Porque nós não gravámos o som. Ou, sei lá, large room. E colocámos esse efeito porque... Pronto, na câmera diretamente não saiu muito bem. Não. Porque às vezes batíamos ou eu falávamos. Tipo, olha, agora grava esta parte. Agora, tipo, deixa a câmera aí. Então, quando estávamos a falar durante a gravação, vamos pôr isso, né? Sim, mas muito som está aqui. Por exemplo... Eu acho que é um mix, porque temos... É isso, melhor. Por exemplo, esta parte de abrir e fechar, tocar nas coisas, danota... Danota aí para dentro da máquina. Isto é tudo som mesmo... É tudo mesmo som gravado eternamente na câmera. Sim. E até da máquina a lavar, quando ela está, tipo, a rodar e assim, nós deixamos a máquina... A máquina... Pronto. Deixamos a máquina de filmar, ou seja, a câmera de filmar, a filmar a máquina de lavar durante algum tempo. É tipo, se és aqui a minha luta. Tipo, a câmera... Só está, tipo... Põe-lá onde estás vivo. Aquele mime da... Da mulher a pensar e, tipo, coitada a pensar. E as equações matemáticas. Depois da pós-produção... Não faz graduação. Não tu disseste. Mas sim, tipo, pá... Deixámos a filmar a câmera no tripé durante algum tempo para apanhar um bocado o som ambiente. Mas como é óbvio, houve vezes que nós, tipo... Eu fazia sinal à Maria de dizer, tipo, está a gravar, não fala, não fala. Já lá, tipo, vice-versa. Mas, pá, acho que resultou mesmo muito bem. E eu acho que a importância... Quero voltar a falar do microfone que nós usámos. Acho que é muito importante porque o som interno... O microfone interno das câmaras... Pá, não são muito bons. Eu acho que são bons para guias. Nós usamos muitas vezes em trabalhos. Tipo, se precisamos, sei lá, para alinhar o áudio de um gravador externo, seja o que for. Mas para este tipo de filmagens, acho que fez toda a diferença porque o som... Pá, deu um toque diferente. Foi mais que áudio. E na outra parte, no final da parte da máquina de secar, fez todo o sentido porque, lá está, o facto de haver tanto silêncio, queríamos, tipo, fazer... Enhancer do silêncio. Eu não sei como é. Não me lembro em português como é. Enhancer do silêncio. É de inglês, Maria? Não, estou a brincar. Mas, tipo... Sim, basicamente, queríamos que o som subsaísse. O som natural, ou real, não é? O som real, tipo... Esta parte aqui... Isto é tudo som natural. Nós não usámos, tipo, a tampa a fechar, seja o que for. Isso nunca foi... Era acentuar que havia silêncio. Sim. E nunca pensámos, de todos, a adicionar sons, pronto, novamente, que usámos do Epidemic Sound nem nada, porque queríamos usar o som o mais natural possível. Mas foi, como tu disseste, há pequenas coisas que tivemos de usar, como o apito da máquina e assim, se me levantei aqui nesta zona. Mas, de resto, fiquei super contente com o facto da música que escolheste e depois também aquela parte de edição que aqui não tinha som e depois, no final, pronto, esta parte não tinha som e acrescentámos música. Esta parte, como tu disseste há pouco, que estavas a pensar em não ter música toda, mas já os fez diferença. E pusemos um efeito, embora estarei a falar por cima, isso ainda não soube bem, mas nós pusemos um efeito de rádio. Ah, já. Estava a pensar agora nisso, tipo, ok, quando é que se vai dizer isso? Sim, exatamente. Que era para fazer essa diferença entre quando se entra na cabeça dele, tua cabeça, e quando tu entras na loja, tipo, na altura até pensei, e tinha comentado isto contigo, de colocar, tipo, em vez de ser uma cena estéreo, é estéreo? Só colocar de um lado, ainda haver mais aquela sensação, tipo, ok, entrámos na lavandaria, estamos dentro da lavandaria, mas depois, pronto, toda aquela questão, tipo, isto é um vídeo para o YouTube, é da curto, imagina que uma pessoa estava só a usar um fone, e ficava tipo, what the fuck, isto não está bem? Sim, se fosse tipo, estéreo, mas tipo, fosse a trocar entre o lado esquerdo e o lado direito, e isso ia atrofiar, se calhar, se alguém estivesse a ver nisto no metro, não sei quem vê isto no metro, mas tipo, alguém pode ter visto, também só tem um minuto e morrer. Está com o tédio no metro, está tipo, ué, ué, vê o tédio da lavandaria no metro. Mas basicamente é isso, não sei se esquecemos alguma coisa, de falar alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que não, não sei, alguma coisa que nós esquecemos de falar, acho que não, acho que falámos basicamente tudo. Ah depois, não, que a pós-graduação depois foi... Pós-graduação? Pós-graduação? Pós-produção! 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 Fazer correção de cor e tipo, coloração de cor? Sim, sim, sim. Foi uma beca complicada, porque pronto, eu também comecei a ficar frustrada por causa dessa... Porque não estava a conseguir fazer match das imagens que tinha visto com as imagens, pronto, com o que gravámos, no fundo, e depois também não sabia qual era o mood que queria dar tipo a lavandaria e o Ricardo também teve, a proposta do Ricardo também que, pronto, chegaste à frente e quiseste puxar pelo dos verdes e tipo, também dar esse mood mais verde. Sim, nestas filmagens já está aqui também a minha cara nota-se bem no verde e pá, porque eu pensei que não valia a pena estar a bater no ceguinho, ou seja, a estar a massacrar de uma coisa, porque o que nós vimos, as nossas inspirações, como é óbvio, quando pomos lavandarias no... no frameset ou noutros sítios, mesmo online, tipo no YouTube, aparecem sempre aquelas lavandarias americanas cheias de cor... Ou é de grandes, que era também isso que eu achava, eu não costumira muitas lavandarias, portanto, não tinha grande noção, então eu achava que era uma cena gigante, só máquinas, as máquinas boi baixinhas, mesmo como se vê na América. Sim, e tipo não. Não, não é mesmo. Pá, eu já fui lavandarias de outros países na Europa e nunca apanhei uma coisa assim desse género. Ah, sim? Normalmente são sempre assim mais pequenas, pelo menos aquelas que eu fui, não sei se deve haver de certeza uma grande de cá, mas acho que eu vou não. E acho que fez todo o sentido puxar assim um pouco mais pelos verdes, a cola que nós usámos, e eu acho que resultou bem. e basicamente é isso. Isto basicamente também, e já usei esta palavra basicamente, disse outra vez, três vezes quase seguida. Isto também foi uma maneira nós tipo de estarmos, porque foi, como nós dissemos também no início, uma brincadeira de algo tínhamos de fazer, e também passei um pouco do escritório e a praticar, e gostámos. E acho que é isso. Não sei se, portanto, nesse lado depois se houver alguma questão, podem perguntar, nós tentamos ajudar. queremos, se calhar, se calhar não, queremos mesmo fazer mais vídeos destes, já temos alguns em mente, também se tiveres ideias, algumas coisas que queiras partilhar connosco, estás à vontade. Eu não sei se tens alguma coisa para dizer para terminar. Não, faço as palavras do Ricardo as minhas também, e pronto, acho que é isso. É o meu primeiro vídeo, portanto, não sei o que é que se costuma dizer no final. Portanto, acaba o teu vídeo. Parabéns pelo teu primeiro vídeo. Obrigada, obrigada. Tá bem, é isso. Obrigado e até ao próximo vídeo. Tchau.